ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Bandidos sequestram tesoureira de banco e o filho dela na zona leste para roubar a agência e levam mais de meio milhão de reais. Polícia Federal investiga esquema de grilagem de terras em Iranduba. Motorista bate em plataforma de ônibus na Avenida Constantino Neri e fica ferido. Uma hora depois, mulher é atropelada na mesma faixa azul da avenida. Polícia procura por dupla suspeita de tentar arrombar caixa eletrônico em galeria no centro da capital. E ainda prédios históricos correm risco de desabar em Manaus. Já as áreas que tiveram obras de revitalização começam a ser mais visitadas. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia ainda investiga o caso do banco roubado ontem na zona leste da capital. Os bandidos sequestraram a tesoureira da agência e o filho dela para ter acesso ao dinheiro. Eles levaram mais de meio milhão de reais. Foi nesta agência do Banco do Brasil na Avenida Altais Mirino Jorge Teixeira. O assalto foi ontem, mas os criminosos começaram a agir antes. Foi ainda na última segunda-feira. A tesoureira foi surpreendida assim que saía do trabalho. Os assaltantes abordaram a funcionária e a levaram para a casa dela. Lá, ela e o filho de 16 anos ficaram reféns por mais de 10 horas. Ontem pela manhã, ela foi obrigada a voltar aqui ao banco sozinha para retirar o dinheiro e depois entregar aos criminosos. Pediram para que a tesoureira fosse até o banco, abrisse o cofre e retirasse todo o dinheiro. Caso contrário, seu filho seria morto. Ela chegando na agência bancária, colocou todo o dinheiro em uma caixa de papelão, fechou com fita crepe e encontrou com os criminosos na zona leste de Manaus. Ainda nesta terça, os criminosos liberaram o filho da tesoureira. Segundo a polícia, o gerente do banco informou que o valor levado foi cerca de 700 mil reais. O caso é investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos. E o suspeito de matar um empresário, também na zona leste da capital, no começo do mês passado, ainda é procurado pela polícia. Câmeras de segurança da loja onde o crime aconteceu registraram tudo. Luciano Siqueira, conhecido como Japinha, ainda é procurado. Segundo a polícia, no dia 4 de julho, ele assaltou uma loja de material de construção na zona leste e matou um empresário. O caso trata-se de um roubo seguido de morte. Além disso, duas tentativas de homicídio dos funcionários e de um filho da vítima que estava no local. Então nós conseguimos, através do telefone celular, chegar numa pessoa para quem o Japinha entregou esse telefone celular. Então, a partir dele, essa pessoa nos falou, não, quem me entregou foi o Japinha, o Japinha mora num local tal. Fomos na residência do Japinha, estava o pai, o pai foi conduzir a Delegacia, reconheceu o Japinha e aí foi possível que a gente fizesse o pedido de prisão. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que ele entra na loja. A ação durou pouco mais de um minuto. No vídeo, o Japinha parece com um comparsa. Como ele estava com capacete, ainda não foi identificado. Eles levaram notebook e celulares das vítimas. Durante a fuga, ele ainda disparou tiros contra o filho da vítima, que chegou a correr atrás dele. Denúncias que possam ajudar a polícia podem ser feitas no 3636 2874 ou no DISC 181. 420 armas de fogo foram destruídas pelo Exército nesta quarta-feira. Elas estavam em poder da Justiça porque faziam parte de processos em tramitação, mas eles já haviam sido arquivados. A destruição de armas nessa situação é garantida por lei federal. E a Polícia Federal fez hoje uma operação em Iranduba, região metropolitana de Manaus. Um esquema de grilagem de terras é investigado e o repórter Diego Cativo tem os detalhes. É isso mesmo, Marau. A Polícia Federal do Amazonas deflagrou na manhã de hoje a Operação Bela Vista para desarticular esquemas de grilagem e venda de lotes no projeto integrado de colonização no município de Iranduba. Essas terras deveriam ser utilizadas para atividades agrícolas e pecuárias por colonos do projeto Terra Legal, mas estava sendo desmatada e dividida em lotes por uma quadrilha que, segundo os colonos, invadiram as terras na base da violência e tentava expulsá-los do local. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências e escritórios dos envolvidos e um mandado de prisão preventiva contra o principal suspeito, que era corretor de imóveis na região. A Justiça Federal ainda mandou apreender os bens dos envolvidos, que chega no valor de 3 milhões de reais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Diego. E terminou hoje aqui na capital o prazo para o pagamento da quinta parcela do IPTU. Quem perdeu o prazo vai pagar multa. Os contribuintes tinham até hoje para quitar mais uma parcela do IPTU. É importante o pessoal saber que todo mundo que tem um imóvel aqui em Manaus, ela paga o IPTU. Ela tem que pagar o IPTU. Se ela não está recebendo o seu carnê, ela tem que procurar nosso atendimento e obter sua guia aqui. Além disso, outros problemas podem surgir. Fui no banco tirar uma pendência que tinha lá do seguro de vida da minha filha. Aí quando chegou lá não pude tirar porque eu estava devendo mil e pouco do IPTU. Até então eu não sabia que tinha. Para evitar esse tipo de situação, tem gente que não abre mão do pagamento. Paga sempre em dia. Sempre em dia. Não deixa atrasar. Não, não deixei essa porque eu não sabia. Mesmo assim, a inadimplência é de 62%, considerada alta em comparação com outras grandes metrópoles como São Paulo e Belo Horizonte, que registram 8% todos os anos. Para quem não conseguiu pagar hoje, a guia está disponível na página da CEMEF na internet. Mas o contribuinte também pode vir até aqui. Um novo valor é calculado já com acréscimos de juros. Veja a seguir. Comércio registra a maior queda nas vendas em 12 anos. E ainda a dupla tenta arrombar caixa eletrônico em galeria no centro da capital.